Bem-vindo Geminiano, aqui é o nosso segundo vídeo falando das previsões fechando o mês de abril aí, terceira e a quarta semana. Mas você é novo no canal aí, por favor se inscreva, né? Aqui é o seu signo aqui, ok? Nosso canal. Sempre vão ter sempre muitas previsões pra vocês, então fique atento ao nosso canal. Ative o sininho pra receber notificações. Vamos ao mês de gêmeos aí, como que será então fechando aí a terceira e a quarta semana de abril, no amor Geminiano. Vamos lá. Vamos saber aqui. Tem a terceira, quarta semana. Vamos saber. Saiu aqui a carta do sol e a carta da âncora. Terceira semana Geminiano, a gente tá falando do amor, saiu a carta do sol. É uma carta que significa muita sorte no período em questão, luz, proteção divina. Então você tá radiando, tá radiante, está atraente, conquistador. De repente atraindo pessoas aí a sua volta que possa parecer alguém especial em sua vida. Radiando muito amor e muita energia, viu Geminiano aí na terceira semana. Na quarta saiu a carta da âncora. Ela fala também que você tá num momento de equilíbrio, ela representa firmeza, solidez. Quem sabe você vai entrar num relacionamento mais profundamente, mais a sério, né? Ter um pedido de namoro, um compromisso mais firme, efetivando o seu relacionamento. Você que tá bastante envolvido, né? Que tá amando. É um momento assim de solidez e firmeza no seu relacionamento. Então vamos saber agora como é que vai ficar o trabalho e finanças pra você aí. Terceira e quarta semana Geminiano. Saiu a carta da criança e a carta, ótima, a carta do caixão. A carta saiu da criança aqui na terceira semana Geminiano. A gente tá falando de trabalho. Então você tá vivendo um momento assim de vitalidade, de coragem, né? Pra novas experiências, pra encarar com força, sem medo. Que às vezes prende a gente o medo, né? Mas aqui vai estar num momento assim de bastante garra. Que você tá abrindo novos horizontes pra você. E você ir rumo de alguma coisa que tá bastante atraente. E que vai lhe render no futuro aí, ó. Pode esperar muitos ganhos pra você. Então você tá num momento expandido de criatividade, ok? Essa é a terceira semana. Na quarta, olha aqui de novo uma carta ótima. A carta do caixão, uma carta poderosa. Ela fala de renovação de ciclos. Então quando a gente tá falando desse momento assim que você tá com vitalidade, coragem, né? Com novas perspectivas. Ela fala de mudanças positivas pra sua vida. Então pode esperar crescimento, emprego. Até um novo emprego. Mas quando a gente fala em criatividade, a gente tá fazendo uma coisa pra gente. Que a gente ama, né? E com certeza é um momento de renascimento no trabalho pra você, Geminiano. Fechando o mês de abril. E a expectativa é de ganhos, muitos ganhos extras também, viu? Vamos saber da saúde aqui, Geminiano. Como é fechando aí o mês de abril pra você. Pra saber aqui. Como é que estará a saúde? Terceira. Quarta. Saiu a carta aqui do cachorro. E a carta da lua. A gente falando da saúde, saiu aqui na terceira semana, Geminiano. A carta do cachorro. Ela representa fidelidade, né? Então você vai estar rodeado de pessoas, de companheiros, de amigos. Então você vai estar com energia boa, ótima demais espiritualmente. Então mentalmente, espiritualmente também. O seu corpo reage a isso. Então você vai estar bastante energizado, né? Bastante energético. Com bastante energia com a sua saúde. Só aqui, né? Só um pouquinho de alerta aqui, né? A carta da lua, ela representa o quê? Coisas ocultas irão ser reveladas. Boas ou ruins? Geralmente são coisas boas, ok? Então assim, mas assim, é um momento assim de enxergar melhor nossos limites. Quando a gente está falando de limites, a gente está falando do nosso corpo. Então, cuidado aí com o seu corpo, né? Com o seu organismo. Pra você estar sempre correndo, correndo atrás das coisas. Você é muito dinâmico, Geminiano. Então sua energia sempre a todo pico. Olha os sinais aí. De repente, é um momento de descarregar também com exercícios, rotina de dieta. Respira fundo, ok? Pra depois não ter um pouco assim de problemas em relação a sua saúde. Que você é muito agitado, ok? Então aí de repente, ó. Exercício, faça exercício. Que é muito importante exercício. Pra você descarregar um pouco sua energia. O corpo te agradece. Então esse é o momento de pensar aí. Fechando o mês de abril. Muito obrigado aí. Sempre no final do vídeo você vai ver aí. Novos vídeos pra você acessar de previsões. Muito obrigado pela sua visita.